Um homem de 23 anos morreu depois de sofrer um acidente neste domingo no perímetro urbano de Santa Rita de Minas. As informações iniciais dão conta de que um carro de passeio tentou fazer uma conversão e acabou batendo na moto em que a vítima estava. Vou chamar o Roberto Tomás. É, Tomás, acidente é outra constante também na nossa pauta e dessa vez levou um jovem de 23 anos. Que tristeza, hein? Isso mesmo, Nico, uma tristeza enorme, né? Logo num dia festivo de comemorações, né? Que era o Dia dos Pais, neste domingo, o Vitor Domiciano Ribas, de 23 anos, foi atingido por um automóvel de passeio. Ele estava em uma motocicleta transitando no perímetro urbano da BR-116 quando não percebeu a presença desse veículo que colidiu com a motocicleta em que ele estava. Ele foi arremessado, Nico, por uma distância de 15 metros e atingiu uma criança que brincava no canteiro da praça. Uma criança de 9 anos estava soltando raia e aí precisou de ser atendido. O Vitor foi levado para um hospital de Caratinga, mas não resistiu aos ferimentos. Já a criança foi atendida e medicada. O estado de saúde dela não foi atualizado. E a situação, Nico, é a seguinte, esse jovem de 23 anos estava indo à casa de um parente para poder passar o dia do domingo, que era o Dia dos Pais, infelizmente perdendo a vida em uma brutal batida envolvendo a motocicleta em que ele estava e esse veículo de passeio, Nico. É muito triste, Tomás. Enquanto você fala, o Jairão mostrou as imagens para a gente, o estado que a motocicleta fica. Pô, Jairão, dá para a gente ver que marca é essa motocicleta? É porque a gente entende. É porque a gente entende de veículo. Não dá nem para dizer qual a cilindrada, qual é a marca da... Eu sei que é um veículo azul, lá. A gente supõe que seja a moto tal, da marca tal, porque a gente conhece as características da moto, mas olha o estado que fica o veículo. Como que uma pessoa, como que um corpo sobrevive a uma pancada que deixa o equipamento desse jeito? O equipamento de aço, ferro, borracha, de alumínio, ficou daquela forma. E o corpo humano? E aí o detalhe triste da ocorrência é o Tomás contando que o jovem está indo passar um dia tão gostoso, que é o dia dos pais, né? Na casa de um parente. Mas que tragédia, gente. Que tristeza. Obrigado, Roberto Tomás, pela informação aqui, viu? Olha que segunda mais cruel essa. Olha só, gente. Meu Deus.